RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a Astronomia na Idade Média e a Nova Astronomia. E também vamos ver alguns astrônomos importantes e suas colaborações para a ciência. E a Astronomia na Idade Média teve grandes avanços. E isso foi graças a astrônomos importantes, como Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, entre outros. E esses astrônomos ajudaram a erguer a Nova Astronomia. Então, anote aí, ajudaram a erguer a Nova Astronomia. Isso porque nós tínhamos diversas resistências por parte da Igreja Católica nessa época. E aí, nós tivemos o que chamamos de Revolução Copernicana. E eu posso dizer que essa revolução nada mais foi do que uma profunda transformação na concepção do universo. Ou seja, agora nós passamos de um modelo geocêntrico para um modelo heliocêntrico. Mas se acalme que eu vou falar mais à frente desses modelos. Deixa eu descer a tela aqui para nós estudarmos alguns astrônomos da Idade Média e suas contribuições. E o primeiro que eu tenho aqui é João de Sacrobosco, que também era conhecido como John de Hollywood. E ele viveu entre 1200 e 1256. E uma grande contribuição de Sacrobosco é que ele foi o autor do livro O Tratado da Esfera. E devido a isso, os historiadores atuais não têm dúvida de que a esfericidade da Terra era algo reconhecido naquela época. E nós podemos falar também de Nicolau Cusano, que viveu de 1401 a 1464. E ele tinha ideias sobre o universo infinito. Ou seja, o nosso universo não tem um fim. E eu vou avançar aqui para talvez o maior astrônomo da Idade Média, que é Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 até 1543. E claro, a maior contribuição de Nicolau Copérnico foi apresentar um sistema heliocêntrico, que nada mais é do que o Sol no centro do universo e a Terra e os planetas girando em sua volta. E devido a isso, ele manteve durante toda a sua vida a ideia da perfeição do movimento circular. Então, aqui é um momento interessante, porque Copérnico apresentou um sistema oposto ao sistema geocêntrico. Então, para Copérnico, não há outra forma de movimento. Ok. Então, nós podemos ir para o próximo astrônomo, Cat Chobrahe, que viveu de 1546 até 1616. E ele descobriu erros nas tábuas afonsinas. Mas o que são tábuas afonsinas? Nada mais são do que tábuas que contêm as posições exatas dos corpos celestes. E também posso colocar aqui que ele descobriu uma nova estrela na constelação de Cassiopeia, que poderia ser vista até mesmo a olho nu. E o interessante é que, hoje em dia, nós chamamos essa estrela de supernova. E, por fim, eu posso dizer que o Tichot instituiu observações diárias e, com isso, ele descobriu anomalias nunca vistas antes. Deixa eu descer aqui para nós estudarmos dois astrônomos importantes também, que é o Johannes Kepler e o Galileu Galilei, que provavelmente você já ouviu falar de ambos. Então, Johannes Kepler, ele viveu de 1571 até 1630. E uma coisa bem interessante é que ele foi o descobridor das leis que regem o movimento planetário. E, em 1619, Kepler publicou Harmonicis Mundi. E aí, ele disse o seguinte, que as distâncias heliocêntricas dos planetas e seus períodos estão relacionadas com a terceira lei. Então, deixa eu escrever aqui a terceira lei. Então, a terceira lei diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Então, anote essa terceira lei porque ela é bastante importante. E ele também estudou o princípio do telescópio astronômico, que nada mais é do que um telescópio com duas lentes convexas. Por fim, eu vou falar de Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642. E, por ele ter ouvido falar de um instrumento de olhar à distância, ele construiu uma luneta com três vezes de aumento. e, de 15 a 7 de janeiro de 1610, ele descobre os quatro maiores satélites de Júpiter e sua revolução livre em torno do planeta. Então, deixa eu anotar isso aqui. Além disso, ele deu as primeiras indicações dos anéis de Saturno e murchas solares. E, devido às suas afirmações, Galileu foi julgado e condenado em heresia. Deixa eu mudar de tela aqui para nós estudarmos a nova astronomia. E o interessante dessa nova astronomia é que ela preza por explicações científicas do Sistema Solar. E dois astrônomos bastante importantes dessa época foram Isaac Newton e Gauss. Então, deixa eu colocar aqui primeiro o Isaac Newton. E o interessante do Isaac Newton é que ele confirma as leis de Kepler. E dentre tantas contribuições de Newton, eu posso destacar duas. Então, a primeira aqui é que ele estabelece as bases científicas da mecânica terrestre e celeste. Como assim? Ele estabelece os movimentos terrestres e celestes. Então, graças a isso, nós podemos dizer que ele aplica as suas leis ao movimento dos corpos celestes. E, por fim, nós temos Gauss, que teve uma grande contribuição na teoria da determinação de orbitais. Então, deixa eu colocar aqui, a primeira informação de Gauss é que ele contribui com a teoria da determinação de orbitais. E, por fim, ele apresenta uma mecânica celeste mais apurada. Então, aqui, eu posso somente destacar uma mecânica celeste. E, por fim, ele apresenta uma teoria geodésica. E a geodésia é a ciência que estuda as dimensões, forma e campo de gravidade da Terra. E ela permite analisar, medir e representar o espaço geográfico do planeta com uma maior precisão. Então, vamos avançar e eu vou descer a tela de novo. E aí, nós temos a astronomia moderna. E o interessante da astronomia moderna é que, agora, nós temos avanços tecnológicos. E o interessante aqui é que, agora, nós temos espectroscopia estelar, que nada mais é do que uma técnica usada na astronomia com o objetivo de estudar o espectro de radiação eletromagnética. Mas, enfim, não vou perder muito tempo nisso, não. E o interessante é que, agora, nós temos a construção de grandes telescópios. e, graças a isso, nós temos a substituição do olho humano por fotografia. Ou seja, agora, nós conseguimos olhar o espaço com uma maior precisão. Então, pessoal, essas são algumas informações da astronomia moderna. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. E aí, vamos lá!